Olá, meu nome é Maurício, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje o vídeo é muito aguardado para mim, porque eu amo o material escolar, eu amo mesmo, eu cheguei todo ano, quando cheguei nessa fase eu fico bem animadona querendo comprar, só que ano passado foi um pouco diferente, eu comprei tudo nos primeiros dois meses, eu fui para a escola, fui levando, fui levando, fui levando, indo muito pouco, daí depois não, em agosto eu desisti da escola, ou seja, meus materiais estão completíssimos, eles quase não entendem nada, estão bem interessados assim, e eu vou reutilizar muito a profissão, porque esse é o ano que eu volto a estudar real, então ano passado eu desisti, em agosto não fui mais, faz muito tempo que eu não vou para a escola, inclusive, uma escola que eu não estou muito legal, eu fiquei tipo, mas já vai. Gente, vamos lá, vamos começar aqui, pelas mochilas que eu usei ser o cartão, eu comprei, eu comprei, na internet, pela Shopee, tá, esta daqui, tá, fiz o compom e a trança, a trança que eu fiz de cordão de calça, eu fiz de decoração para assistir o filme da Barbie, para ir assistir o filme da Barbie, que eu assisti, e eu fiz ela, essa mochilas como bolsa, porque que eu não usei ela no canadão, porque ela estourou, muito triste, ela estourou aqui, ela deu uma estourada, era para, aqui ó, aqui quebrou, acho que eu vou mostrar para vocês, aqui ela deu uma quebrada boa, então não deu para usar, eu, porque eu carregava muito peso, eu sou, eu carrego o mundo, tá, ah, gente, gente, lembrando, esse ano vai ter vídeo comprando meu material escolar, aqui no YouTube, porque vai ser meio difícil, porque, gente, o vlog é horrível gravar, eu não ando mais com paciência para gravar vlog, só que vai ser o vlog do comprando meu material escolar, sim, então esperem, e vai ser meu material escolar completo, com tudo que eu vou usar, porque muitas coisas eu não vou usar, muitas coisas eu vou reutilizar, reutilizar muitas coisas eu também não vou, então tudo vai estar no vídeo do meu material escolar, do meu material escolar, R$3.024,00, que eu pensei que vai ser uma saga, é muito legal, acho que eu amo mesmo, que eu quero deixar tudo registradinho aqui, bom, gente, vamos lá, vamos montar aqui, comprei na nossa Shopee por aí, R$35,00, muito boa, vou continuar usando, só que não para a escola, porque ela não é tão boa, e depois que aquela rasgou, nos poucos dias que eu fui, eu usei, essa daqui que é a minha do Big Brother, do Big Brother, é a edição 2022, da Jade, foi a mochila que a Jade picou, entrou na casa, não é exata, é o mesmo modelo lá que eles ganhavam, enfim, então vamos começar aqui pela mochila, eu vou começar aqui pelo único livro, porque minha escola é tão rara, é assim que você tinha um livro, então vamos lá, gente, que tá um calorão aqui na R$, sério, tá calorão de rachar, olha o livro que tá aqui, gente, vamos lá, livro da história, caiu a capa, eu não vou devolver, porque eu nunca mais fui lá, porque até eu não me queria levar inteira, sem contar a capa que caiu, mas não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou jogar fora, porque eu não voltei na escola para devolver, ninguém me fingiu, e eu já saí da escola, tô indo para outra, inclusive vai ter vídeo do primeiro dia de aula, então, acho que eu vou jogar fora, vou ter uma série para minha mãe, vamos começar agora pelos cadernos, se eu não me engano, vamos ver se tem a memória boa, esse é português, vamos ver, português, eu adoro fazer isso, fazer esse selo também, vamos ver até onde, eu escrevi, bora, vamos ver, deixa até que eu escrevi bastante xerox, deixa até, ó, caiu, nossa, eu escrevi, tá, ó, isso, tudo isso aqui, eu escrevi, e esse aqui, ó, tá branco, esse daqui eu tenho mais certeza que eu tenho de matemática, que tá com bastante colher no quadro, gente, esse papel, eu tenho um monte de papel para jogar fora, aí, matemática, eu acho que esse aqui eu escrevi bastante também, e não vou mostrar para quem é demais, tá, enfim, vamos lá, só para mostrar para vocês o caderno, esse daqui, gente, eu recebi umas mensagens aí, aqui, como a gente vai ver quem responde, ó, gente, essa aqui eu acho que é o de art, é o de art, art, esse daqui, ó, vamos, vamos mostrar para as estampas que elas sejam esse direito, matemática, esse aqui do solstar, português, esse daqui do pandinha rosa, esse daqui do BFF, sei lá, de art, vamos lá, esse daqui do Bulldog francês, que é de história, isso, história, Bulldog francês, ó, aí, tá, inglês, esse aqui, preto e branco, algumas bolinhas, listras, que eu tenho quase certeza de cadernas, meu Deus, gente, quantos de papel que eu deixo nos cadernos, eu não vou fazer isso assim, ó, olha aqui um monte de papel que eu vou fazer caderno, se eu não, não vou fazer isso, inglês, esse aqui, esse aqui é o meu nome de escrita, ciências, lindas, cara, com bolinhas, pretas, bolinhas, brancas e preto, e uma frase aqui, de show, sei lá, é sempre, meu Deus, funcionamento de ciências. E agora, por último, essa que eu não me lembro mesmo, que é a geografia, aí, ó, gente, deixa eu tirar o outro papel aqui, geografia, esse daqui de Fishings, então, a gente tem essa pasta aqui, que ela tá bem nova, ou não, e dá pra usar, eu não vou comprar pastas, não, só tem que jogar fora tudo que tá aqui dentro, eu já vou tacar fora, e não, porque a pasta, eu não sei, porque comprar, ela é um vermelho, mas ela é um vermelho, pessoal, eu adoro esse vermelho, parece um rosa, sabe, então, vou reutilizar essa pasta. Agora, vamos para os estojos, gente, vamos começar por esse aqui, que é o meu da Kipling, que eu vou usar esse ano como principal, o que eu usei esse, o que eu usei ano passado como principal, nós já estamos em 24, quando eu tô gravando, e quando eu tô postando também, esse aqui, esse aqui, ó, que eu comprei ele a Vierge, ele parece um estilinho muito bonito, só que eu não vou aposentar ele, porque não, não, tô muito afim dele, esse, ó, esse aqui é o principal, esse daqui é o de lápis de cor, sem canetinha, não tem canetinha, e acho que é um arsenal de lápis de cor, sabe, é muito mesmo, tipo, eu não vou levar nada disso esse ano, nada mesmo, esse ano eu não vou levar lápis de cor, esse daqui eu ainda levava como estojo secundário, mas você não vai deixar de tudo de lápis de cor, é muito, é desesperado, então eu vou guardar ou talvez eu dê, sei lá, tá, esse daqui vai ser mais só o principal, o negócio já deu, e esse daqui, vamos ver o que vai, porque muito, a, tudo aqui vai ser reutilizado, os lápis de cor não vão, mas enfim, né, vamos lá, gente, vamos começar pelos marca-textos da Faber, tá, marca-textos da Faber, deixa eu ver quanto é, aqui, gente, esses aqui são os meus marca-textos da Faber, são seis, amarelo pastel, roxo normal, rosa pastel, cinza, azul pastel e verde álbum, tô mostrando o que sobrou, tá, tudo aqui, ó, que sobrou, canetas, trilux, só essas duas aqui, ó, não tem mais, não tem mais, roxa e cinza, as canetas, trilux da Faber, bique, agora bique, tem bastante, ó, tem mais uma trilux verde, ó, gente, elas são várias coisas assim, ó, nada demais, sabe, só aqui, umas biques aqui, marca-textos da Stabilo, sabe, bastante coisa bem interessante que dá pra reaproveitar, marca-textos aqui em gel, sabe, só coisa boa, que super dá pra reaproveitar, sabe, então, tudo eu vou reaproveitar, porque, gente, eu não usei esse ano, só que esse ano eu vou fazer, eu vou voltar com tudo, eu vou estudar muito, porque não é meta, né, quando tem uma meta, gente, já deu tanto de papelzinho que eu guardo, que eu posso saber de final, meu Deus, então, gente, eu vou, gente, o que sobrou aqui eu vou mostrar pra vocês, gente, gente, isso aqui foi tudo que sobrou, tá, tudo mesmo, eu achei bem, achei que só conseguia ver se a gente coisa sobrou, sei que tá bem parado, sei que tá bem balançado, mas foi isso aqui que sobrou, vou comprar mais algumas coisas e eu vou mostrar depois pra vocês no material, eu vou fazer vários vídeos de vocês no material, então, se prepara. Bom, meu amor, então foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de ver o que sobrou do meu material de celular, um beijinho, um beijinho novo no mercado de salões.